O Brasil é o quarto maior consumidor de veículos novos no mundo e, de acordo com os economistas, em 2013, os brasileiros vão gastar com seus carros até 6,5% a mais do que no ano passado. Túlio está de carro novo. A compra foi planejada para não pesar no orçamento. Mas, ainda assim, ter um veículo é como ter um membro a mais na família. A gente tem custo com manutenção, custo com combustível. Um carro novo é confortável, ele é bom, mas a gente tem que, além da prestação que a gente vai estar pagando, ele tem outros custos que vão aumentar a nossa renda mensal, a nossa despesa mensal. O IPI reduzido e as taxas de juros mais baixas foram incentivos para que o brasileiro trocasse de carro. Agora, mesmo com um cenário econômico não tão favorável e a retirada desses incentivos, uma pesquisa do Ibope revelou que os gastos com automóveis este ano devem superar 2012 em cerca de 6,5%, chegando a 280 bilhões de reais. Isso porque, além do aumento da frota, um carro tem como custo as prestações, em caso de financiamento, o IPVA, o seguro obrigatório, o licenciamento, o seguro particular e, claro, o combustível. Esta economista destaca que este crescimento no gasto com automóveis se justifica também no fato de 60% dos carros circulando no país serem financiados. Essas famílias muitas vezes abrem mão de outras despesas mais importantes, como educação e uma alimentação de qualidade, por exemplo, para financiar veículos. Só que um carro, principalmente quando ele é adquirido sem controle, sem responsabilidade, ele acaba causando endividamento excessivo. Nós temos problemas com mobilidade urbana, ou seja, temos carros em excesso aí circulando, além da questão da poluição, a questão da sustentabilidade. Então a gente precisa mudar um pouco esse paradigma.